Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Opa! E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui a gameplay que foi muito pedida nas últimas lives pela galera. Inclusive, se você tá perdendo as lives, o link tá na descrição. É simplesmente jogando com o Mu, só que não é um Mu qualquer, é o Mu com uma das skins mais raras do jogo, que é o Mu Drácula, o Mu Vampirão. Então hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o combo que eu usei e como eu cosmei o Mu, a estratégia que eu tava tendo em mente. É o seguinte, meus amigos. O Mu, só puxei os cosmos da Persephone aqui pra gente ter mais ou menos uma noção do que eu usei de fato ali no PVP. Como todos esses cosmos aqui tem duplo PV, triplo PV e etc, eu troquei o lendário pelo dente de dragão e esses aqui pelo lua nova. Eu sei que o Mu, ele é um personagem pra ser focado em full PV, a barreira dele é baseada de fato no PV, mas a minha intenção era ter o máximo de velocidade possível. Então eu coloquei cosmos aqui com duplo speed. Então foi tipo, névoa branca com duplo speed, cruz com duplo speed, dente de dragão com duplo speed. Eu acho que o lua nova tava com duplo ou triplo PV também. Então acaba que ele ficou com cerca de 92, 93k de vida. Eu esqueci de colocar o personagem no mixer, mas, né, whatever. Acaba que o combo que eu usei foi Saori com 850 de speed, Juni com 850, o Cannon, ele tá aqui com acho que 839, aí ó, 839, a Luna com 834 e o Mu com 820 e pouco. Então a gente conseguia usar a Juni, usar a Saori, gerar energia com o Cannon, dar o ataque extra pro Mu. O Mu botava a barreira e já espalhava. Na primeira rodada, esse era o combo, às vezes antes do cara jogar a gente já tinha feito esse combo. Eu tava banindo no PVP Pandora Comandante, Ayakos, Camus Divinos, tudo que pudesse atrapalhar relacionado a controle. Porque absolutamente qualquer controle quebra o Mu. Então, às vezes até a teia do Papillon consegue quebrar ali um ataque extra que eu daria pro Mu. E às vezes em vez dele, sabe, espalhar, ele só bota a barreira e fica lá, ó. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu fiz algumas gameplays de Mu sem Juni e simplesmente só não funciona. Com a Juni, você consegue colocar a barreira e dá tempo, se você não tiver com ataque extra ali, de espalhar. Se você usa sem a Juni, acaba que você coloca a barreira e o cara já quebra aquela barreira e você... Pô, você vai explodir uma barreira. Pô, se você estiver fazendo um combo ali com Luna, com Shumades, que seja, você coloca a barreira, espalha. E aí o cara foca o Mu, não focar e conseguir finalizar, óbvio que o personagem tem muita vida. Pô, a gente tem umas reduções em campo e tals, então, obviamente não. Mas o cara, pô, um alone trocou de vida ali, bate, não tem como, entendeu? Ou às vezes o cara vai na maldade mesmo e quebra. Só aquela barreirinha que você espalhou. E aí tem a outra full ainda. Então, pô, vai explodir em cima do inimigo com uma barreira ativa. Uma barreira absorvida, que eu digo. É muito complicado, só não funciona. Absolutamente todos os tipos de controle. Cara, você é um saco. Então é aquilo, tem muitos poréns pro personagem poder rodar. Mas é muito divertido se você conseguir fazer o combo completo de June, com Saori ali, com não sei o que. Não precisa nem ter Saori na realidade, né? Se você quiser colocar só a June pra poder, você conseguir espalhar a barreira bonitinho, beleza, entendeu? Não precisa de cura em cima da June, tanto faz, entende? Mas eu resolvi colocar porque eu tinha conseguido 800 e pouco de speed nas duas. Aí eu, ah, beleza, vai ficar bacana. Mas tá um combo muito legal. Só tem realmente esse porém. Eu quero fazer um vídeo mais pra frente aí, combando as barreiras do Mu com as barreiras da exclamação de Atena também. Só pra ver se... Ah, sei lá, vai que, né? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se vocês forem novo aqui no canal, acho que vocês já sabem, né? Sejam muito bem-vindos, se inscreve aí pra poder acompanhar. E se você já tá aqui há muito tempo, todos os dias, desce aí embaixo, rapidinho. Tá descendo? Tá vendo esse botãozinho aí de sininho? Clica aí, cara. Porque sempre que sair um videozinho aqui no canal, você vai ser notificado aí no seu celular e você não vai perder nada, beleza? Espero que vocês gostem. Nos vemos na live, 7 horinhas da noite. Eu não acredito que funcionou, mas... Eu sei que pode parecer, pode suar como um spoiler, mas, cara, foi legal, cara. Foi divertido. Que mod, meu amigo? Que parada é essa? Hã? Que negócio é esse que você... Hã? Não entendi. Ai, cara, o cara vai ter camos divinos. Ah, você não fez isso, não. Ah, e como é que eu gero 3... Ah, isso aqui vai dar muito ruim, meus amigos. A gente perdeu demais, cara. Nossa, velho, mas perdemos muito. Meus amigos. Eu já tô até vendo. A minha Juni, olha como é que ela tá. Tá com o Runa do Destino, ó. Mais papel impossível, entende? A não ser... É, não vai adiantar nada, porque tá todo mundo mais rápido. Ah, meus amigos, sinceramente... Tipo assim, é aquilo. Juni contra o Deba, ainda mais sendo o último da composição, é tranquilo, entendeu? Porque ele vai tirar a alma e eu vou conectar logo em seguida com a Juni, entendeu? Então não tem necessidade de eu, né? Creio que esconder ninguém ali. Não vou nem esconder o alone do Thanatos, nem nada. Eu vou... Né? Porque é um momento ali a gente vai... Né? Ah, relaxa. Tem necessidade não, cara. Tem necessidade não, meu irmão. Vamos explodir pra quando tiver com, né? Com as barreiras bonitinhas. Senão ninguém merece, né? Ele vai tirar a alma do Mu. Mas, cara, você entendeu o que eu falei? O que vai adiantar ele tirar a alma do Mu, cara? Eu vou conectar com a Juni agora, então... Tanto faz, entendeu? Aí, ó. Vai conectar a alma aqui, ó. Então... Tranquilo, cara. É isso, irmãos. É isso. Já deu uma absorvidinha interessante, hein? Sinceramente. Eu acho que não, sinceramente. Tenho quase certeza. O quê? Que isso? Da onde é que vem esse dano? Nossa, velho. Meu Deus. Não era pra dar tudo isso de dano, meu amigo. Não era pra dar tudo isso, não, cara. Que isso, meu amigo? Nossa, velho. Nossa, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Eu achei que a Alônia bateu, mas não tanto, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Compreensível. Vamos ver se dá pra dar uma puxada a mais na barreira, né? Caraca, maluco. O que que foi isso, cara? Boa noite, meu consagrado. Ainda está salvando conta. Mais ou menos, meu garoto. Mais ou menos. É agora, irmãos. Bate pro seu pai ver. Bate, meu amigo. É agora. Nossa, velho. Venha. Venha pro seu pai. Pode vir, cara. Nossa, velho. Que coisa de otário, brother. Nem saber que se o cara tem um Ayakus aqui ou qualquer coisa, ele me destruir. Nossa, velho. Aí, deve ser triste, hein? Deve ser triste, hein, irmão? Cara, nossa, velho. Ele tá com 90 canalones? Meu amigo. Pô, vou bater ali só pra ver um negócio, meus amigos. Só pra... Ah. Ele nem vai bater... Né? Eu sei que deu 200 mil naquela hora, mas agora não vai dar tanto dano assim. É só pra... Só pra... É que deu dano demais, entendeu? Não é pra bater tanto, não, burro. Pelo amor de Deus, meu querido amigo. É agora, né? É tipo assim... É isso. É... Oh, esse Alonio não vai finalizar a Saori, não, né? Não vai dar muito dano na Saori. Nossa, velho. Vou... É... 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 Ainda é... Tá bom, tá bom, velho. Ainda bem que eu vou ter um bilhão de vida no Muk, se não, meu querido. É, eu acho que... É... Tá bom, tá bom. É agora então, né? Extinção da magreza. Vambora. Uhul! Pau! Nossa, velho! 540k em todo mundo. Ai, eu esqueci de dizer, gente. Eu tinha Dente Dragão no Mu ainda. Então mesmo se ele finalizasse, ele não ia finalizar. Nossa, velho. Caraca, maluco. O que que foi isso, cara? Já virou vídeo, meu amigo. Já virou vídeo demais, cara. O cara perdeu pro Mu, mano. Ele é pro Mu. Qual é, cara? Zoa não, meu amigo. Deixa, deixa, deixa. Espero que esse hipnose... Loureiro, beleza. Show de bola, então. Só tô com medo do pau, né? Mais estranho isso, mas... Ah, ele não vai botar o pau do hipnose, nem da Juni em ninguém, né? Então não tenho por que me preocupar agora. Só que não dá nem pra esconder... Não, tá, tá. Dá pra esconder. Dá pra esconder no Thanatos, né? Encantar no Zofield. Tá de Loureiro mesmo? Ah, ele veio com uma retranca aqui, meu amigo. Nossa, velho. Ó, Hypnos, Juni e Saori, cara. Nossa senhora. Perdeu, nunca vai ter uma segunda vez. Eu acredito que vai, irmão. Vai muito, cara. É só ele não botar... Ah, ele não vai botar o pau do Doku, né? Ah, pela... Oh, pela... Você sabe que é o do Albáfrica. Para, 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 para. Eu não sei nem por que você trouxe esse Doku aí sem a... Beleza, beleza. Todo mundo sabe. Calma aí, calma aí. Ah, pelo amor de Deus e nem... Ah, não. Pô, pelo amor de Deus. Calma aí. Bota na Juni aí, ó. Vai, vai, vai. Todo mundo sabe que você quer botar ali o pau na Juni, cara. Vai, 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 vai. Por favor, por favor. Nunca te pedi nada. Isso. Delícia. Show. Delicinha do seu pai. Tranquilo. Tranquilo, ó. Tranquilo. Show. Show. Show de bola, irmão. É, Calau, jogando de Moussaori Juni. Meu amigo, é a única maneira que eu consigo fazer o Mu funcionar, né? Eu sei que é nojento e tal, mas... Sabe? É a única forma, cara. Eu juro que eu tentei colocar o... Conta sim. É por isso que eu tô bem feliz aqui, entendeu? Porque quando for... Quando for pegar o sangramento, meu amigo, a barreira vai segurar e a gente vai vir rindo depois. Churu, chei, chur. Vai botar a barreira lá na Juni. A parrinha. O banho é que o dano espalha, né? Então... Com quatro barreiras a gente tem potencial de até 400 mil de dano. Se ele zerar todas as barreiras, óbvio, né? Então, tipo assim, com 400 mil... É. Dá pra fazer um estrago legal. Vai lá, Misty. Vai lá, papai. Vai lá, papai. Nossa, papai. E não vamos nem espalhar, irmãos. Vamos só... Não vou nem dar o básico, sabe? Vou só colocar a barreirinha bonitinho. E é isso aí. Só pra na próxima, quando a gente tomar o dano de sangramento nas barreiras... Aí dá pra fazer aquela... Aquela boa, né? Se eu fizer isso aqui antes... Muito F. Ih, consertei as barreiras agora. É a próxima e vamos nessa. Tipo assim, é agora. Entendeu? É tomar o dano de sangramento nas próximas... E... Destroçar esse maluco. Oremos pra que dê certo. Amém. Vambora. É isso, irmãos. Olha lá. Tomou um daninho ali de sangramento. Limba. 10 casinhos em cada barreira. Ih, bateu! Tudo isso? Meu garoto! Nossa, velho. Meu coração tá até disparado. Que isso? Nossa, velho. Meu amigo. Não, ele... Que isso, meus amigos. Deu muito dano, cara. Vambora. É isso. É isso. Extinção da magreza. Uhul! Ih! Pá! É isso, né, cara? Lao, te faço essa pergunta. O Mu é ruim? Você sabe como é que é, né, meu amigo? Não vai ter nenhum garotinho aí, né? Não vai ter nenhum garotinho aí, né?